Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e estou aqui para mostrar para vocês os bastidores da Crazy Art Sonic NM. Vou mostrar aqui para vocês a mesa de trabalho, aqui as tintas, pincéis, algumas camisetas aqui para serem entregues. Mas aí o pessoal fica pensando, bom, a Crazy Art Sonic NM faz camisetas, mas o que é que ela é? Uma marca de camisetas? Uma loja? Porque não tem loja, o cliente que escolhe. Passando por aqui a gente vê uns quadros que eu faço, umas máscaras, umas maquetes, mais alguns bonecos. E você fica pensando, bom, mas o que é uma loja? Um selo? É um empreendimento? Bom, o que eu posso dizer é que a Crazy Art Sonic NM é outra coisa. Assim como o Octo, um canal que não tem intervalos, que não tem programação, um monte de apresentador louco. Então por isso, terça-feira, dia 19, a partir das 11 horas da noite, eu, o Sonic NM, estarei em Octo. Falando um pouco mais dos trabalhos da Crazy Art Sonic NM, pintando uma camiseta ao vivo e fazendo uma louco-erama. Então, não percam, terça-feira que vem, em Octo, Crazy Art Sonic NM. Ooooooooh!